Olá! Tudo bom? Hoje em dia, cada vez mais pessoas sofrem com rinite alérgica. As pessoas ficam com o nariz entupido, às vezes saem daquela coreza, olho lacrimejando, o céu da boca coçando e falam, ai, Patrícia, será que tem alguma coisa que eu possa fazer de alimentação que possa melhorar essa questão de alergia, de rinite alérgica? Tem muita dica legal, então fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, receita nova todo dia, você vai, com certeza, dar um pulo lá no Instagram e me segue lá também. Eu tenho outras dicas, vídeos, novidades todos os dias e eu mesmo, o nome do canal, arroba nutricionista, Patrícia Leite, não tem como você se confundir. Muitas pessoas sofrem cada vez mais de alergia, rinite alérgica, não é? Como a gente conhece, de uma maneira mais ampla, tem vários tipos de alergia, mas acho que a rinite alérgica acaba sendo a mais comum e que a maioria das pessoas só... Que é como se fosse uma gripe, mas não é uma gripe porque é alérgico à gripe, o resfriado, enfim... Eles estão relacionados a bactérias e vírus e a alergia está relacionada a uma resposta do seu sistema mesmo imunológico com relação a algum tipo de coisa que cause um processo alérgico. Pode ser a pólen, pode ser a poeira, pode ser a poluição. E hoje em dia, muitas pessoas sofrem cronicamente de alergia. Tem gente aí que vive o tempo inteiro tendo que lavar o nariz, muitas vezes por dia, para tentar eliminar a coriza. Tem pessoas que fazem acompanhamento com o alergista para tomar algum remédio para evitar que isso vai escalonar de novo, não é? Que isso progrida. Se você já faz algum tratamento médico, mantenha sempre o seu tratamento, nunca pare de tomar nada por conta própria, porque isso pode ser perigoso para você, mas saiba que existem alguns alimentos que podem ajudar aí a melhorar o sistema imunológico, melhorar o seu organismo a tentar diminuir um pouco toda essa alergia que está presente para você. O primeiro alimento que você pode tentar ingerir mais no seu dia a dia é a cúrcuma ou açafrão da terra. Já tem vários estudos que demonstram um grande poder anti-inflamatório que a cúrcuma tem para várias áreas do nosso corpo, mas também para processos alérgicos. Ela acaba atuando muito bem e tem estudos que verificaram já em ratinhos que ela ajuda a diminuir, inclusive, o inchaço, o edema dessas regiões mais respiratórias. Então, é muito interessante se você conseguir acrescentar mais cúrcuma no seu dia a dia. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre os benefícios da cúrcuma, tem uma playlist inteira de receitas com cúrcuma e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outro ingrediente, na verdade, outro alimento, mas também a gente pode chamar assim, que você pode acrescentar mais no seu dia a dia é o ômega 3, eu falei ingrediente, não é? Porque ele é um tipo de gordura que está presente em alguns alimentos. A gente consegue encontrar no atum, no arenque, na sardinha, no salmão, em peixes gordos de águas profundas, a sardinha e o atum são um dos mais acessíveis para a gente consumir assim, de uma forma mais regular. Eu tenho até vídeo aqui no canal falando mais sobre sardinha, atum enlatado, se você quiser saber tudo sobre isso, você pode assistir o vídeo. Mas também lembrando que para algumas pessoas pode ser um pouco mais difícil, até por uma questão econômica, de acrescentar esses ingredientes. E aí você pode acrescentar o ômega 3 em cápsulas mesmo, de suplementação, eu também tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, eu vou deixar os dois aqui embaixo na descrição. Se você não sabe eu estou falando de inscrição, de inscrição, tem o nome do vídeo mais certinha, clica ali que vai abrir uma aba com vários links e dicas legais para você. O ômega 3, ele é um potente anti-inflamatório natural, ele ajuda a melhorar a cascata de inflamação do nosso corpo, melhorar a modulação de resposta alérgica mesmo. Tem estudos que já comprovaram que pessoas que têm uma maior concentração de EPA, que é uma das gorduras que está presente no ômega 3, têm menores níveis de alergia. Então se você conseguir acrescentar mais alimentos ricos em ômega 3 no seu dia a dia, provavelmente você vai conseguir melhorar a sua alergia também. Eu tenho uma playlist aqui com várias receitas com atum e sardinha, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E lembrando que a gente consegue obter o ômega 3 também de precursores vegetais, veganos, vegetais, enfim, como a chia e a linhaça, por exemplo, são ótimas fontes desses precursores de ômega 3 que vão se converter em ômega 3 dentro do nosso corpo. E eu também tenho uma playlist aqui de receitas com chia e com linhaça para te ajudar, se você quiser. Outro grupo de alimentos que você pode acrescentar no seu dia a dia são as frutas cítricas, o pimentão, o tomate... Eles são muito ricos em vitamina C e a vitamina C, apesar da gente, normalmente, associar à melhora de gripe e resfriado, alguns estudos já fazem uma correlação positiva entre o consumo de alimentos ricos em vitamina C e a melhora de rinite alérgica, inclusive de irritação no trato respiratório superior. Então é uma ótima ação para a sua alimentação também. Outro alimento muito interessante para você acrescentar no seu dia a dia é o kefir. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando sobre kefir, então eu já fiz uma playlist inteira com ele, com dicas, explicando como fazer, algumas receitas também que eu fiz aqui no canal. E, em breve, eu vou fazer um vídeo preparando o meu kefir em casa para vocês verem como é que eu faço, porque eu costumo consumir todos os dias, eu, meus filhos, meu marido, porque ele é muito interessante para a saúde, para a imunidade, de uma maneira geral, mas ele também é um potente anti-inflamatório natural e, além disso, por ele ser uma colônia de bactérias benéficas, bactérias e leveduras benéficas, ele ajuda a recolonizar seu trato digestivo e melhorar essa resposta imunológica e inflamatória mesmo, porque muitas dessas respostas começam no intestino. O intestino é um órgão muito importante do nosso organismo e quanto mais bactérias benéficas a gente tiver ali, melhor vai ser para a nossa saúde e para essa questão inflamatória. Então, se você conseguir acrescentar a kefir no seu dia a dia, vai ser ótimo para você também. O kefir é um probiótico parecido com iogurte, ele tem a mesma lógica, assim, e você produz ele em casa através de uma colônia, que você ganha ou você compra de kefir e depois você faz no seu próprio leite, é como se ele fosse um iogurte turbinado, digamos assim, com mais benefícios do que o próprio iogurte e os estudos já comprovaram que, principalmente, quem tem alergia ao pólen, se dá muito bem com consumindo o kefir e, inclusive, ele ajuda a melhorar a qualidade de vida e os sintomas de alergia de pessoas que são alérgicas. Então, mais uma vez, interessantíssimo para a nossa alimentação. Outro alimento muito interessante é a cebola, de uma maneira geral. Porque a cebola tem um antioxidante muito interessante, que se chama quercetina, que ela acaba sendo anti-histamínico, anti-alérgico, natural. A cebola roxa vai ter mais quercetina do que a cebola branca, mas, de qualquer forma, qualquer uma das duas que você acrescente no seu dia a dia, aí, de uma forma sistemática, pode te ajudar também nesses episódios de alergias. Outro alimento muito interessante, que é um potente anti-inflamatório, é o gengibre. O gengibre, ele age melhorando, justamente, os sintomas relacionados à alergia. Aquele inchaço das vias respiratórias, aquela lacrimejação que as pessoas acabam sentindo, corias... Ele ajuda a melhorar essa questão inflamatória. Então, consumir mais gengibre pode ser uma boa opção para você. Lembrando que eu tenho várias receitas aqui no canal, inclusive de sucos, que você pode acrescentar o gengibre. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, para você também. E outro alimento que pode te ajudar nas alergias, por incrível que pareça, é o pólen. Porque a gente fala que as pessoas são alérgicas a pólen, então é até engraçado falar isso, não é? Mas o pólen, ele acaba melhorando essa questão, porque ele é anti-inflamatório e ele inibe a ativação dos mastócitos, que são uma etapa crucial no processo da cascata, de inflamação e da reação alérgica. Então, pessoas que consomem pólen, normalmente falam que tem um efeito benéfico para elas, com relação às alergias também. Vou aproveitar e vou deixar aqui embaixo, para você também, uma lista com os 10 alimentos mais anti-inflamatórios que podem te ajudar a melhorar outros alimentos que você pode querer acrescentar mais aí no seu dia a dia. Me conta aqui embaixo, então, nos comentários, se você sofre de alergia. O que que te atrapalha mais a sua alergia? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.